Nosso filósofo. Falando em mediocridade, estava eu observando esses dias diplomas de diferentes faculdades e eu reparei que uma faculdade boa, até o diploma, né? Ela é de pergaminho, ela é melhor do que uma faculdade vagabunda que tem um sulfite, né? Ou seja, está cheio de faculdades medíocres por aí. Ou seja, eu acho que o Brasil quer que a gente tenha muitos diplomados, né? Então, eu vos pergunto, você acha que qualquer um, qualquer pessoa, qualquer ser humano merece estudar avançado, né? Estudar é ter um curso superior, ser um médico. Ou somente algumas pessoas específicas, né? Que querem ser alguém. É um cogumelo, né? Veja que coisa interessante. Toda pessoa é capaz de alguma coisa. Nenhum de nós é capaz de qualquer coisa. Isto é, eu, Cortella, sou capaz de fazer muitas coisas, mas eu não sou capaz de fazer qualquer coisa. Há coisas que estão fora da minha capacidade. No entanto, quando você lembra ensino superior, há muitas áreas nessa atividade. Pode ser que a pessoa não vá conseguir, como eu, não fiz a escolha. E se eu fizesse, talvez não fosse até o final, fazer medicina. O Luiz Felipe Poder, né? Que também circula no campo da filosofia, sempre lembra. E aqui alguns sabem até falar como ele. Ou como se fosse ele incorporando o espírito. O Poder fez medicina. E foi da medicina que ele foi, no final, quase para a filosofia. Isso significa que qualquer pessoa pode, sim, fazer um curso superior, por exemplo, para uma faculdade. Nenhum de nós consegue fazer qualquer uma delas. Agora, quando você não permite que a pessoa faça, isto é, não cria condições para que alguém possa fazê-lo, você está sequestrando uma possibilidade que ainda não se provou positiva ou negativa. Quando se diz assim, mas qualquer um de nós pode fazer pós-graduação, doutorado, não é? Não necessariamente. Depende da área que você vai entrar, da tua atividade. Mas, o que a gente não pode é retirar o direito da pessoa de buscar isso apenas com o argumento de que, bom, isso não é para todo mundo. É para todo mundo no ponto de partida. Não necessariamente será para todo mundo no ponto de chegada.